E hoje nós vamos conhecer mais uma RX 580 lá do AliExpress. Esse modelinho, galera, eu paguei menos de 300 reais. Pra ser mais exato, paguei 245 reais na RX 580 da marca Elsa. Infelizmente, esse não é o preço que está sendo praticado hoje lá no site, porque é uma promoção. Às vezes esse preço vai, volta, e pra você conseguir ficar ligado de verdade nesse preço, numa oferta como essa, aí você tem que estar dentro do Yuri Indica, né? É verdade. Galera, pra quem ainda não conhece, nós temos uma comunidade de ofertas. Primeiro link na descrição tem o nosso site, onde você é direcionado para os nossos grupos dentro do Telegram, WhatsApp e também o nosso Instagram. Se você entra nos nossos grupos, a gente vai mandar as melhores ofertas do dia pra você. Então, assim que surgir um RX 580 ou outra peça do seu PC, né, que você está procurando, vai aparecer lá em primeira mão com o melhor desconto do mercado. Quer pagar 245 numa placa como esta? Você tem que estar dentro do Yuri Indica, senão você não pega não, meu filho. Mas, enfim, já entrou, né? E outra coisa que eu quero que você faça, além de entrar no Yuri Indica, é se inscrever no canal. Pessoal, vamos bater a meta de 200 mil inscritos até o final de maio. Conto com a sua força, meu querido. Se inscreve aí pra me dar aquela moral, porque eu te ajudo aqui indicando os melhores produtos com o Yuri Indica. E agora é o nome do canal. Eu mudei do Yuri Tech pra Yuri Indica, pra poder ficar mais fácil a associação das coisas. Enfim, pessoal, vamos abrir essa placa, vamos testar essa placa, vamos ver se ela realmente vale a pena, vamos dar uma olhada na construção dela, se ela é bonita, se ela é realmente gostosura. E é isso aí. Vamos lá pra mais um vídeo. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? Zivizimol? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Hum? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom, galera, meu nome é Yuri Rangel. Muito prazer se você for novo por aqui, tá? E esse aqui é o meu canal, Yuri Indica. Pessoal, vamos fazer o review dessa plaquinha agora. Chegou o momento de a gente abrir ela. Mas antes disso, como eu disse, paguei R$ 245,00. Não fui taxado. Chegou em menos de 30 dias, acho que foi 21 dias, se eu não me engano. E ela tá aqui na minha frente pra gente começar a abrir. Pessoal, ela veio nessa caixa aqui, pá. Todo bonitinho aqui. Ela foi declarada como graphic card e R$ 41,00, tá? Vamos abrir aqui. Aqui a gente já consegue ver a caixa do produto. Olha só. Elsa. Pá, pá, pá. Lembrando que eu não fui taxado. Comprei bem recente ela na promoção. Caixinha bem padrãozona mesmo, como vocês estão vendo. Ó, graphic card. Agora vamos abrir ela aqui pra ver o design. Eu gostei do design dessa RX 580, pessoal. Eu achei ela bem bacana, porque ela tem um design bonito, né? Ela tem uns detalhes vermelhos, etc. Então a gente vai ver aqui agora, ó. Aqui já tem ela. Tá aqui a garotona. É uma caixa bem grande, né, ó. Pra essa placa. Acho desnecessário. E aqui, galera. A nossa placa. Olha aí, ó. Olha aí a bichona aí, rapaziada. RX 580. Elsa. Cara, essa placa é linda, velho. Acho que é a RX 580 a mais bonita que eu já peguei, velho. Inclusive, ó. Tem backplate. Olha aí de perto, pessoal. A nossa RX 580. Realmente um design muito bonito. Essa é a placa mais bonita, né? Nessa faixa de preço que eu já peguei, né? De R$300, R$200, R$400, R$500, tá? É RX 580 da Elsa. Não gostei. Que isso? Asmei. Adorei esse design. Essa parada aqui, sei lá, me lembra o Homem-Aranha. Não sei por quê. Deve ser essas teias. É a placa do Homem-Aranha. Em resumo, tá? Nós temos aqui um conector de 8 pinos, como vocês podem ver, pra fundo de alimentação. Você pode usar uma fonte de 450 watts, 400 watts, 500 watts com essa placa. A placa aqui. Recomendo uma fonte com 80 Plus Bronze, 80 Plus White, né? De uma marca confiável, tá? Mas eu vou deixar algumas fontes sugeridas aí na descrição do vídeo, além do link da placa, beleza? Designzinho bem minimalista, simples, porém bacana. A gente tem aqui, ó, o dissipador dela. Dissipadorzinho novo. Backplate. Bem basicão, mas bem bonito. Inclusive, diferente, né? O backplate. A placa termina aqui, mas ele ainda vai um pouquinho aí, ó. Só pra meter o designzão mesmo. Gostei demais da placa, realmente bem bonita. A gente tem aqui três conexões de vídeo, dois de PlaySports e um HDMI. E basicamente, aqui, ó, os hitpipes dela. Geralmente, eles estão do lado contrário. Geralmente, o hitpipe mostra mais desse lado, mas eles estão aqui, né, na lateral. Conector PCI Express aqui da placa. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ela aqui no PC. Começar a testar. Mas de antemão, eu realmente adorei essa garotona aqui. Achei muito bonita. Olha só, rapaziada. A nossa RX 580 já funcionando, como vocês podem ver. Ela já está na bancada. Plaquinha bem bonita, né? E já estamos rodando até um game aqui. A gente está no Call of Duty Warzone 2. E olha só como que ela está desempenhando aqui, ó. Ela está em 100% de uso. A temperatura ali está, ó, em 50 graus, como vocês podem ver. Frequências batendo certinho. E estamos aqui rodando acima de 60 quadros, tá? Acho que acabou a sala. Aliás, vai começar a sala aqui agora. E a gente pode testar e ver a gameplay como que vai ficar. Mas de antemão, olha só como que a placa fica, né? Ela está em 49, 50... Ela está em 50 graus agora, né? Então, realmente, é uma temperatura muito boa para uma RX 580. E, sendo bem sincero, essa é a RX 580 mais bonita do AliExpress. Ela é simples, é? Mas esses detalhes aqui, cara, ficaram irados demais, pessoal. Muito legal. Olha só, do outro lado, né? A gente tem o backplatezinho. Eu achei muito top isso aí, cara. Realmente, um design muito top. Muito top mesmo, tá? E para quem está na dúvida, vamos usar um Ryzen 7 5700X, 16 GB de memória. E vamos testar aqui agora no Warzone 2. Olha só, pessoal. Estamos aqui caindo. Estamos rodando aqui na casa dos 50 quadros. 60, né? Beira. Opa, o maluco aqui, ó. Tomou, filho. Toma, ele. Morreu. Galera, a configuração que estamos usando aqui no Call of Duty é 1080p. E estamos com a qualidade gráfica no baixo. Eu vou ativar o FSR 2.0. Mas estamos aí com a qualidade gráfica no baixo. Basicamente é isso. Vou aplicar as configurações. E vamos ver para testar aqui como vai ficar. Galera, o game agora com o FSR 2.0 ficou bem melhor. Bem melhor mesmo, tá? Vocês podem perceber talvez umas travadinhas. Não é o game. É o meu mouse sem fio que está descarregando nesse exato momento, tá? Então por isso que ele está dando, ó. Aqui, ó. Está dando essas travadinhas. Então desconsidera. Não é o game, tá? Mas, ó. Está rodando muito bem com o FSR 2.0. A gente consegue ter um baita desempenho quando a gente fala da RX 580. Na configuração correta, né? Baixo 1080p, FSR 2.0 ativado. A gente consegue rodar o jogo com muita fluidez, ó. 60, 80. Rodando aí na casa dos 80 frames, cara. Está muito top, velho. Eu não pegaria uma placa, outra placa, né? Em relação a esse preço. Acho que é uma das melhores opções. Se não... Na verdade é a melhor opção. Não tenho o que falar. R$300, R$400, R$250, você compra uma bichinha dessa aqui. E ela consegue fazer milagre de rodar o Call of Duty Warzone 2 aí, ó. Em uma ótima qualidade. Estamos dentro do The Last of Us Part 1 PC. E estamos rodando realmente muito bem. O jogo está acima de 60 quadros, como vocês podem ver. No momento ou outro ele vai cair para 50 e pouco. Mas mesmo assim, ainda continua tendo uma ótima quantidade de frames. O jogo está bem bonito, mesmo estando na configuração baixa. Me remete aqui muito ao gráfico do PS4. Talvez um pouco melhor, na verdade, do que o próprio gráfico do PS4. Mesmo estando com a plaquinha de R$300, R$200, R$400 nessa faixa de preço. Realmente é algo incrível que a gente tem aqui. E o gráfico está no baixo. E como vocês podem ver, estamos aí com tudo aí no baixo. E a resolução 1080p. Galera, o jogo está bem fluido e bem bonito. Então, a gente só tem elogios até o momento. Porque, de fato, está rodando muito bem. Galera, nosso próximo jogo é o God of War. Como vocês estão vendo, o jogo está rodando ainda muito bem. E estamos com os gráficos no alto. Gráficos no alto, que é o high. O jogo está em 1080p e o FSR no modo qualidade. Como vocês podem ver, ele não roda a 60, mas já dá pra ver que consegue sim rodar no alto. O jogo está dando sim pra jogar de boaça nessa faixa de 40, 60 quadros. Dá pra jogar tranquilaço, mas não é a melhor das opções. Então, talvez, a gente colocar o jogo aqui com a configuração um pouquinho mais tranquila, venha a rodar bem melhor. Com os gráficos agora no original, que é o médio, olha só a diferença que a gente tem aqui. A gente consegue rodar agora a 60 quadros de boaça, como vocês estão vendo. E vamos testar o CSGO também. Como vocês estão vendo, já estamos morrendo aqui. Porque, bom a gente não é, mas o jogo está rodando muito bem. A gente está ali com a faixa de 350, 370, 300 quadros, o que é muito positivo. A placa em todo momento também. Ela está super fria em todos os jogos que a gente testou. E aí, rapaziada, quero saber o que vocês acharam da nossa gloriosa RX 580. Sem dúvidas, uma plaquinha muito barata para o desempenho que entrega. Essa aqui é mais um dos modelos, né, que a gente tem de RX 580 no AliExpress. Sendo bem sincero, esse é o modelo mais bonito que eu já peguei nas mãos aqui, de RX 580 da China. Ah, existe o modelo Rog, existe não sei o que. Cara, esses modelos são realmente bem mais caros. Aqueles modelos triple fan e tal são bem mais caros. Esses modelos chineses, esse aqui é o mais bonito, velho. Esse negócio vermelhinho e tal, da placa, achei fenomenal. E, principalmente, o preço. Eu paguei, acho que, 245, 250, 280, foi uma coisa assim. E não fui taxado, chegou super rápido. É claro que esse preço, ele oscila bastante. Às vezes você vai pagar 250, às vezes você paga 350. Mas fica nessa faixa de 250 a 400 reais, o que é uma opção muito boa. Aqui no Brasil, a gente tem uma placa que é comparável a ela e ainda perde, que é RX 6400, que custa mil reais, que é bem mais que o dobro da RX 580 em valores. Então, cara, não tenho o que falar. É uma placa realmente muito legal e que vale todo o dinheiro, tá? Eu realmente compraria ela. Dá pra jogar o Call of Duty Warzone 2, dá pra jogar o The Witcher, dá pra jogar o GTA, o God of War, os próprios lançamentos. Resident Evil 4 Remake, o The Last of Us Part 1, dá pra jogar de tudo. Então, assim, é uma opção muito legal e que tá super aprovada. Pessoal, vou deixar o link dela na descrição desse vídeo, pra quem quiser dar uma olhada ou até mesmo comprar. E não se esquece de entrar dentro do Yuri Indica pra acompanhar as melhores promoções de RX 580 que pode ter no mercado, tá? Então, apareceu aquele prestaço? Vai lá aparecer no Yuri Indica também. Tamo junto, pessoal. Até a próxima e é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho